Fala aí galera do ULuziGameplay, aqui quem fala com vocês é MaisTPA e hoje estaremos conferindo os primeiros minutos de Animal Crossing Pocket Camp. Para quem não conhece, essa é uma das franquias da Nintendo que é um daqueles simuladores de vida, só que diferente do que nós já estamos acostumados com The Sims e alguns outros, esse daqui você é um novo prefeito de uma cidade cheia de animais, que os moradores são animais, você tem que administrar essa cidade. Como eu falei, é uma das franquias da Nintendo, ela tem pouco tempo, ela não vem de anos de existência e esse jogo aqui foi anunciado em um dos directs que a Nintendo faz, que pegou a galera toda de surpresa e foi especialmente para falar desse jogo. Esse jogo aqui ele não lançou oficialmente no Brasil, ele só está na Austrália, os servidores que estão abertos são os da Austrália, mas tem como você baixar o jogo e jogar pelos servidores de lá usando a internet. Bom, então vamos lá, vamos conferir esse jogo. Bom, Bom, ele está perguntando aqui, ele está fazendo uma pergunta hipotética e a pergunta que ele está fazendo é Vamos ver que suas férias começam amanhã. O que você faria? O mundo é seu. Aí as opções são Bom, eu exploraria a natureza, eu iria para bem, bem longe, eu apenas descansaria. Bom, eu acho que eu apenas descansaria. É, eu e você, meu amigo. Algumas vezes eu gostaria de ser um pescador. Bom, eu gostaria de ser um pescador. Bom, eu gostaria de ser um pescador. Vamos lá, esteja pronto para poder customizar a aparência do seu personagem. Nós podemos controlar um menino ou uma menina. Vamos lá, vamos lá mudar o cabelo dele. Ah, tem como rodar. Ah, eu vou escolher este cabelo aqui. É um pouco mais parecido com o meu. Os olhos. Tá, este aqui está bom. Cor do cabelo. Cor dos olhos. Tom da pele. Tranquilo, vamos para frente. Sai uma florestinha e tal. O engraçado é que vocês vão perceber isso daqui a pouco. Ou já devem ter percebido só pela conversa com o cachorro. Os personagens dessa série, eles não... Eles não falam. Eles se expressam por meio de gemidos ou sei lá o que. É engraçado. Vamos lá, controles. Ah, é só eu clicar na tela para poder andar para qualquer lado. Eu posso arrastar, né? Pressionar a tela. Tipo, fazer um desenho que ele vai seguir. Qualquer coisa que eu clicar, o personagem vai até lá para descobrir o que é. E qualquer dúvida, eu posso olhar o guia do iniciante. Beleza. Então, aqui, testando. Vou andar. Beleza. Falar com o cachorrinho. Ah, o Cadela. Isabela. Ou Isabelle. Ah, bem-vindo. Você deve ser o novo gerente do acampamento. Estava esperando por você. É muito bom conhecê-lo. Tá, escolha a primeira opção. Tá, vai perguntar meu nome. Que é como vai aparecer para os outros jogadores. Mesmo nick de sempre. Se a Nintendo não der... Ban, é claro. Isso. Show. Foi. Ela vai me mostrar o campo e vai mostrar como tudo funciona. Tá, o campo ideal... O acampamento ideal em uma palavra. Natural, bonitinho, esporte e legal. Vou colocar esporte. O tema... Ah, sim. Tá, deixa eu olhar os outros temas. Para ver como é que é. Bom, já que é um acampamento, né... Deixa eu olhar os outros. Ah, o fofinho, o Kuri, fofinho. Com certeza não. E o legal, como é que é. Ah, o descoladão. Aí vem uma águia aqui, como fã. Beleza, eu vou escolher o natural. Já que é um acampamento, né... Beleza, vamos lá. Aqui, mapa. Ah, vou visitar o acampamento do Gold. Tá, enquanto você caminha, né... Enquanto você viaja por aí, você vai conhecer animais em que você pode ajudar. Dê as coisas que eles precisam e o nível de amizade vai aumentar. Eu posso conseguir sinos ou presentes especiais. Ah, então... Leque aqui está dizendo. Lembre-se, todos vocês estão acampando. Então, os seus novos amigos vão se mover por aí. Vão andar por aí. Fique de olho nisso. Então, beleza. Vamos falar aqui com o Gold. Ele quer uma maçã. Automaticamente, já ganhei um... Amizade com ele. Tá, ele quer ajuda pra conseguir uma maçã. Beleza, né... Eu tenho que achar agora uma árvore e tocar nela que ela vai sacudir. Pegar as maçãs. Só clicar nas maçãs. Ah, daqui a um tempo ela vai poder ter mais maçãs. Daqui a três horas. vamos lá. Ele quer uma só, mas... Toma a tua maçã aí, filho. Ah, consegui. O que é isso aqui? algodão. Tá, eu posso usar o algodão pra fazer alguma coisa. Tá, se você encontrar uma cereja uma pera e uma laranja Tá, ele vai querer isso. Esses três itens. Beleza. Aqui tem cereja. Fazer que é limpa no acampamento do cara. A laranja. O acampamento do cara tem vários bagulhos. Cadê? O que mais que tem? Isso aqui acho que é abacate. Não, é pera. Tem como pegar a água dele? Não. Aqui não tem nada. Vamos fazer a limpa aqui no acampamento do cara. Isso aqui é pêssego. Eu acho que eu já consegui o que ele quer. Vou lá falar com ele. Show. Manda aí, manda aí as recompensas. Ó, o cestão de frutas geral feliz. Passou algodão. Passou algodão. Magnata do algodão. Ganhei mais amizade com ele. Beleza, vou olhar lá o meu acampamento. Já está tudo pronto aqui, ó. Vamos apresentar os outros dois lá. Ah, eles são o faz-tudo, né? Precisa criar alguma coisa, tem que falar com eles. Vou fazer um sofá. Ou uma cadeira, né? Acho que é um sofá. Eu posso usar o ticket da folha para poder avançar. Ah, sim, ó. Eu pago o ticket e eles avançam a criação do... Aumenta a velocidade. Tá, está falando para qualquer coisa que a gente quiser criar, só ligar para eles. Naquele menuzinho de craft de craft ali embaixo. Decorando. Ah, eu posso... Tá, eu posso reagrupar aqui o espaço do acampamento. Clicar aqui. Colocar. O item que eu acabei de fazer. O sofazinho. O sofazinho. Show. Uma tenda. Um lugarzinho para dormir. Clicar aqui. Show. Tutorialzinho para segurar na tua mão mesmo para você saber como é que começa o jogo. Os gráficos estão bons, né? Por mais que seja um jogo assim com... Um design bem infantil. Bem... Não é nem infantil. Chibi. O jogo não trava. Não está travando em momento algum. Aqui no meu celular. Ah, tem como ligar para os amiguinhos também aqui. O cara já sentou no meu sofá já, cara. Já está deitando até dormindo na rede. Ah, muito folgado. O elogio e tal. 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 Tá, beleza. Eu não fiz quase nada. Como é que eu sou? Tá, ela vai me dar um presente. O que é isso? Ah, sim. Negócio para começar, né? Kit básico de starter. Ah, sim. Adicionou os outros animais à minha lista. Agora eu posso criar mais itens. E, ah, o acampamento da galera também foi adicionado ao mapa. Beleza. Login do bônus. Parada diária, com certeza. Os itens que eu recebo vão para o... Vão para a caixa de mensagem, né? O correiozinho. Beleza. Ah, o gold está aqui. Vão ver o que ele quer. Teve uma visão do futuro. Boa. Ou eu estou dormindo na minha rede. Tá, vamos olhar aqui para onde ele quer que a gente vá. Ah, para o acampamento do... Da águia. Opa, vamos pescar. Clicar na água, lá no peixinho e tal. Esperar aparecer e... Show. Pesquei. Pô, nunca foi tão fácil. Bom, galera. Já que o jogo me trouxe até aqui, automaticamente, eu vou estar encerrando esse vídeo. Esses foram os primeiros minutos de Animal Crossing Pocket Camp para mobile. Lembrando, né? A coisa que eu não falei no início do vídeo é que esse jogo só está disponível para você baixar e instalar no celular com sistema Android. O celular com sistema iOS não consegue rodar esse jogo porque ele simplesmente não instala aplicações externas, né? De fontes desconhecidas. Já o Android, ele permite, caso você desmarque a caixinha lá nas configurações. Então, a galera do iPhone aí não vai poder estar jogando esse jogo até o lançamento oficial. E, com certeza, a Nintendo vai estar lançando esse jogo primeiro para iOS, assim como foi com o Super Mario Run. Acredito eu que seja da mesma forma. Então, a galera que já tem Android já pode procurar aí na internet para poder baixar. E... E jogando? Eu vou continuar jogando esse jogo porque eu não posso recomendá-lo agora de cara, só com alguns minutos de jogo. O jogo é isso aí que vocês viram. Você administrar um acampamento. E... Com esses gráficos, TIB, coisinha fofinha e tudo mais. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no curtir. Caso não tenha gostado, tem um botãozinho também ao lado do like. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueçam também de estarem comentando aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam do Pocket Camp. E, se você ainda não é inscrito do You Lose Gameplay, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Para você estar sempre recebendo vídeos não só de jogos mobile, mas também de PS4, arcade, jogos retro, que sai bastante aqui no canal. Galera, eu vou ficando por aqui. E não esqueçam de dar uma olhada na descrição, porque tem o link das outras playlists e também da nossa página lá no Facebook. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu!